teve na Série B. E nessa cobrança, ninguém melhor do que Samuel Venâncio e Cláudio Rezende pra trazerem pra gente. Como seria recebido o título ou a perda dele no Cruzeiro, Samuel? Antes, uma informação importante. Opa, apitou aí o... Pra quem acha que a vida do Ronaldo tá fácil, hein? Lá vem. Novo transferban, cai cedo, Cruzeiro fez um acordo em 2020, não pagou. O Ronaldo até falou sobre transferban que tava pra chegar e ele chegou. Cruzeiro impedido de registrar jogador de novo. É mais uma bomba que cai no colo do Ronaldo. A gente tá apurando os valores, uma informação minha e do Guilherme Pio. Mas parece que tá na casa de 2 milhões e meio de dólares. Eita! É mais uma dívida que vai ter que pagar. Cruzeiro tem jogador pra registrar. Então, é mais um pepino aí pro Ronaldo resolver. Daqui a pouco vamos dar mais detalhes sobre isso. Léo Figueiredo, a pergunta era sobre... Como o Cruzeiro chega pra final e como você acha que seria a reação da torcida? Esse é o meu caso de título. Acho que seria uma das maiores... ... Obrigado.